O que é a Margarida Rebelo Tito? Quem é a Margarida Rebelo Tito? Tem meia hora. Tem meia hora. Pode não saber quem é assim a partir. A Margarida Rebelo Tito não tem nada a ver com a Meg. Pode mais querer fome menos chá. Claro, acho que as coisas mais importantes da vida são todas as tarefas protestas. Educar os nossos filhos, aturar os nossos pais, vencer as nossas relações. As coisas mais importantes da vida são todas as tarefas protestas. A Margarida Rebelo Tito não tem nada a ver. Trabalho de nove a uma. Se tiver muito embalada, essas pessoas já sabem que eu posso não ir almoçar. Se eu estiver a meio de um romance... escrito. Já está. Ninguém vai almoçar a meio de um romance. Não. Nem escrito, nem... Como eu compreendo. Mas posso-vos dizer que já recusei a capa da GQ, não é? Ah, já? Já. Exatamente pela mesma razão e disse ao diretor da GQ exatamente o que disse há mais de 20 anos quando eu era copy numa campanha e me pediram para eu fazer um... para eu ser um modelo de um filme. E eu estava numa reunião com o diretor da agência e com o realizador e o realizador disse, ah, a Margarida é que podia fazer este filme. Eu era copy e eu que tinha 22 anos na altura disse assim, bem, eu trabalho com a cabeça dividir com o resto e o inverso não é possível. Eu escrevo sempre na primeira pessoa, portanto eu tenho que vestir a personagem que eu estou a fazer. E de claro que as personagens mais extraordinárias para mim são vestir a pele desse ser espanhíssimo que é o homem, não é? Um homem arrogante e convencido é sempre uma coisa muito chata. E doido. Não, e é daqueles muito peranteadinhos, que acho que são muito perfeitos. É abundante, mas não sei. Não, não, não. Estou sempre a apanhar tudo. Estou sempre a apanhar tudo. Apagada íamos a almoçar, precisávamos um restaurante em uma minutinha, uma conversa em que você achava que eu estava completamente concentrada e estava, mas como sou mulher e sou multitasking, estava a vir a cabeça de todo lado. Antigamente chamava-se Coscu de Lice. Não. Não. Era capaz de deixar de escrever? Não. Que horror. Já mais. Mesmo que não vejas esse? Claro que não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu viveria sempre para a escrita, mesmo que não vivesse a escrita. Eu venho lá. Eu venho lá. Eu venho lá.